Kishiramubim já conta oficialmente com mais um importante empreendimento. Foi inaugurada a loja sede da Relite Veículos na Avenida Geraldo Bizarria de Carvalho 298. Além de carros zero quilômetro, a Relite seguirá vendendo também motocicletas e carros seminorros. Ao lado de familiares e funcionários, Rafael Fernandes cortou a faixa de inauguração. Primeiramente quero agradecer a cada um de vocês, primeiramente a Deus. Segundo a cada um de vocês que, abrilhando essa festa mesmo, dessa pandemia, desse momento difícil que nós estamos enfrentando, quero aqui louvar o nosso Deus por essa estrutura, por essa oportunidade e dizer para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo, nos escutando, que a Relite Veículos é uma loja de vocês, dos clientes e toda essa estrutura montada, essa receptividade, é para atender melhor o povo de Kishiramubim. O proprietário da empresa falou da emoção. Ele ainda destacou que permanecerá funcionando na Teófilo Lessa, a loja 2. Confesso que a nossa expectativa para bons negócios, a nossa expectativa para realizar sonhos na cidade de Kishiramubim está muito empolgante, está muito empolgante. E desde já quero agradecer a todos vocês que fazem parte desse sonho. E confesso que meu coração está saltando de alegria. Rafael Fernandes ainda anunciou que durante este sábado haverão promoções relâmpagos no Instagram da loja. Hoje, até as 4 horas da tarde, nós vamos estar fazendo promoções relâmpagos no Instagram da Relite Veículos. Carro de 30 mil a gente vai anunciar aqui por 24, 25 mil, com 5 mil de desconto para vender hoje. Para vender o que não vender hoje, a partir de segunda-feira, são vendas normais. Mas nós vamos anunciar. E também eu quero até lembrar que quando for hoje, 5 horas da tarde, nós vamos estar sorteando aí 10 cupons e 200 reais. E dá um valor aí de 2 mil reais. Tanto para os trilheiros, quanto para os ciclistas que fizeram aqui presente. Lembrando que manteram o distanciamento, foi um negócio bem organizado. E não teve nenhuma dificuldade. Obedecemos os critérios, as normas e os decretos. E o sorteio vai acontecer 5 horas da tarde, no Instagram da Relite Veículos. 10 cupons e 200 reais será sorteado para a galera que esteve aí, aprilhantando essa inauguração. E aí E aí